E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, não pode mandar rima, esse é o clima, eu tenho disciplina e meu mano, esse é o clima Eu desde que eu quiser, você vai ficar frustrado, você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder, você não é rock dança, você não vai lá derrubar Eu mando na moral, eu até se fuder, eu sonho, eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada E depois de quebrada, você é o arrombado, vai tomar no cu, não é só você que é babelado Vai tomar no seu cu, vai pro puto do poço, ainda sei que tá aí que você pia o puto no bolso Ah coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também meu aliado, você tá ligado, de você né cria Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro, sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago um pernão, você tá fudido, não valoriza o que ele paga, fica pra cada um É o removerno pro dinheiro, tá de brincadeira, você acha que esse gratidão tá enchendo minha teladeira Tem vamo surra, rapaz, é o removerno pro dinheiro, tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche teladeira, eu encho o coração Não, sabe por que que eu suco fomento? Eu passo morre com fome, garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir Bota o berço do suporte, você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua, quantas batalhas você tem A gente vai trabalhar com a rua A gente vai trabalhar com fome, eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar, consequentemente eles vão gritar Sabe por que que eu transmito uma ideia? Eu sou um louco, toca minha plateia Eu não faço eles gritar, eu toco o coração da plateia Toca o meu, me faz rimar melhor que o teu rimado Eu sei, que cê falou Que não tinha mais flecha na minha aljada E o rei, que cê falou que tava no trono Me transformou no meu professor Não é nada não, rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Vem que você entende, hoje eu te bato Você aprende, eu não me acato Esse é o relato de um MC que faz MCs Como um você vira mato Você tá entendendo? Não me engano é repeto Tô rimando igual casuza Minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fome que flui Você sabe que eu vim do queto Pelo que mostrou que até no ruim Jesus não é rei Mas eu respeito em toda sua fé Como cê fala que ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu vim no seio Depende do ponto de vista Da vista do ponto e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora se entra em guerra Jesus que é o rei do céu Respeita o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se aconha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra ressoar o demônio da tua mente Eu sou um anjo Que toca coração Que salva a alma Eu sou um anjo Que fez improvisação Meus adoram essas palmas Sabe por que eu faço história Parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um baque na mão Você quer dar Se torna tudo tipo um mal Ideia de amigão Você já tá ligado em mão Não adianta você Vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento Eu sou alto Mas não assim eu fico atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo Abisando aqui na city Você acha que é dono com o trio Ae Tô entrei eu lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí Apeja a contar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar Minha rima não tem maldade Eu provo que minha rima é brava Mas de escada Bota que é óbvio Quem vai limpar o resto Salve álbum Pode ser óbvio Pode ser óbvio França Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Boca vida parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão De mulheres amigos passam pano Eu estou ganhando que eu vou te bater Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma chato em quatro quina Em pino chega e manda verso Mas a massa mano é já que quatro rimas Toma chato em quatro 우리�'s Toma meu mano Tá tudo bem Porque hoje eu tô de trampa Quero dizer que eu vou além Begamos teu forte E da hora que cês acham essa rima forte Vou é acelerando Fica a cicatriz Não vou morrer sonhando Mas eu vou morrer crepih Ita fome é verdinho E vem recentado Ele tá usando agora a rima do prato Esse é o meu suporte Isso é engraçado, se cê tá achando ruim, troca de ódio pro jurado Não, eu fiz muito, eu quiser É você que determina onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira, aqui improvisada Não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho, tá suando e na função Eu não quero te beijar, tá suando e na função Dordinha, só minha fofa, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia, porque você não cabe na televisão E também mano, eu sou esperto, não é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Não tem calor, minha rima continua Vai parecer o bigão, filma ladroto lá na rua Ladroto lá na rua, vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Bigão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima dá sem sina Derrima o meu destino é o que eu falo pra você Falou que o que eu te posso, eu não entendi do proceder Não mando nesse azor eu te dizer A única coisa 4G é a blusa que deram pra você Puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo Pra ter fetiche comigo Pra parar de matar o bigão, sabe que eu te mando pra lona Que sabe mano que eu amarelo Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit, pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit, tá assim eu da pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no macho Mas quem fala isso é arrasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo o respeito Cê vai pro puteiro do seu irmão jogar lentinho no seu cheiro Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme isso aqui não Agora eu falo com a do O Johnny e o Norbit Porque ele adora cair de boca no peru Vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara aqui que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo no papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas vai lá em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny e cara pra dentro Aê! 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 Aca! A子a! Awe! Abaio! Aê! 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 Eu chego com o meu nível acima, Mano é alguém igual bosta Rhyme Cinco papas, é, eu sou de mano, putty like, ei, esse é minha glória Então você fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas, você só era o favorito da sua torcida Mano que não, eu já passei junto, antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Ae, nunca me resolveu, antes do Santa Cruz eu dominava Ruth e deu Ae, não leva a mão, o pacuinha de quebrada, ele é o maior campeão do Santa, o MC não entendendo nada Olhando e dando risada, não leva áudio, troca, tira e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso é fácil, olha quem tá tirando a história do Santa, o MC Novato Ah, para com isso, faça o meu papel, olha a grande história dele, better hell, better hell Oh, 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 oh Espero que se fosse até um gangbang, pode pac, meu bike tinha oito bala no pente Não ia tirar de uma vez, sempre gay, você sabe que agora você que é repetente Wow, na primeira foi o Gomes, na segunda é o Johnny Mas o que eu faço, meu mano, vai já o seu talento e seu argumento Chamo Sherlock Holmes, deve ser, manda busca Porque aqui você nunca vai arrumar Por isso que se você me ganhar, dá de forma justa Cê sabe que seu brilho eu nem vim pra ofuscar Tem mais duas, tô nas ruas De uns dias eu colo em batalhas E sabe meu mano, não tem outro falha Na minha caminhada que meia em batalha O Apolo quer me desafiar Quer tentar contra mim improvisado Esse mano tá igual o Big Mike Quer desafiar pra poder sair amassado Manda logo o JP Pra poder acabar com esses planos Bati no pingão, bato na pano o JP Bato logo os campeões há cinco anos Por quê? Pelo amor de Deus Meu mano, eu faço o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Por quê esse vídeo com o olho fechado Pelo amor de Deus, japonês Meu amor, na moral, sem garacinha Ô, Jack está no Paraguai Vai catar a talismã, catar a sobrinha Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o Bigão Vai matar o JP, ó que extraordinário Eu vou matar só o Johnny, mas tem anão Não tem o trio campeão, aniversário Aquele jeito, pai E aí Aquele jeito, eu vou matar o meu Mas se fez dame essa cultura, pô Eu amei, essa cultura gritei Libri POP Libri POP Mas se fez dame essa cultura, pô Mordeia de vacuna gritei Ele é meu O cantinôo me desafiou, aí pagou o filho Todo mundo viu que ele teve esse fim de desafiar o cantificou de cantinho Eu não tô entendendo, passou desse bagulho que eu te manda aqui no sapatinho A próxima vez que você mandar o filho pra me bater, pelo menos mandar o tap O que vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Minha porra de terra, não precisa de grito não, porque agora eu vim pra poder executar um vacilão Porque você sabe que a gente não é forte, 11 repetidas e suas quatro rimas foram longe Aê, quem tem que ser, eu sei que eu vou 3G, cada um do meu meu mano, o nível dos ODG Aê, quem tá gravando é o vídeo, cê mata vacilão, aê Johnny, não comete suicídio Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível, eu vou aumentar, não vou aumentar, a voz aumenta o nível Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu, já puni no caralho, vai comer um peixe cru Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem meu mano, eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio Eu sou MC Jones, se o fim for seu, Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai ser seu, eu quero muito fraco, eu vou bater no bolso, eu vou batata no parado Tô armado, você é meu alvo, e eu tô calmo, então matei a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas, e depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso, e depois disso, mando uma rima na batida Começa uma rima na batida, eu vou ganhar o grito, que vale em todas as palmas da tua vida Eu vou falar que agora você vai ficar no chão, porque nunca vai ter como tocar Você tá ligado, eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão É porque você vai ficar no chão, com certeza você sabe que é essa situação Te derrou com sete palmas, com sete tiros na sua cara, e sete na fundura do caixão Você tá entrando como é, eu vou te bater e com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré, cada vez eu conto com a fé e ponto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí, que você tá ligado, que o padrão tá te amassando Olha no seu olhar e no momento eu temi, eu já falei pra você, vem calma e respira Cê falou que quem respira tá em ótimo lugar, vou provar pra geral que você contou Porque quem se afoga, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense Vem cá já tá correndo, respira, aleve-se e cansa, a tartaruga vence Só que eu perdi pra sempre, retirando os corris dos meu mano Que rima, eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, um cante e tenho um trem de pulmão Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano já leio um salm Eu tenho trem de pulmão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, pra ligar do meu parceiro Quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza que o meu mano que se regressa Se tem três coração, é um bom café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Depois de ir na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E não vai ter como, que eu vou te batendo e você tá vendo que o cara não tá passando o seu carnal Até porque rima, não vou, você rima mal Com certeza você tem caso, meu instrumental Passei que minha morte com uma coisa, meu Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro teu funeral É pro teu funeral, é pro teu funeral É por isso que eu faço o meu amizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Tempo não vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado E o cara em cima do caixão E se tem um canto, volta de réquing, então E você abre o som O t NGOs da minha fé, irmão Pela boca, gordão Quem tá aqui você mostrando cara, é diarner Se você subir, tima do meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno O ok, o que eu vou falar pra você Pra começar, é o seguinte Ó, vai se fuder Se maldade eu vou fazer a rima e faça acontecer Dos rounds seguidos de pura rima clichê Mordinho, se é aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuco, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cresci no seu King Boy, eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo que o que tava animado? Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha que é de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Se eu vou acabar com o chão, se tá entendendo É pincar o que você consiga Aí, eu nunca souberto nem ninguém Seu eu vou achar com o lupinho pra trocar também